Se procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de atroz Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou teu beijo Faltou teu corpo No meu Sair pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesta Coração a contra a dor Quero encontrar teu amor Volta pra mim por favor Não dá pra dizer assim Faltou o levo a sofrer Faltou um beijo Faltou um beijo Saí pela cidade Lá-me louco de saudade, chuva flote de paixão Eu e a tristeza, solitão acesa, coração na contra a mão Quero encontrar teu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de fim Quero encontrar teu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de fim Quero encontrar teu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de fim Quero encontrar teu amor, volta um pedaço de fim Esconde seu encanto de menina Esconde seu feitiço de mulher Não quero ser um pecador Deus me proteja desse amor Desse povo em seu olhar Mas quando te recebo em minha mente E deixo o coração se aproveitar Enquanto uma luz no amanhecer Marinho idêntica pra ver Sua mão me arrepiar Te amo menina Te amo menina Te amo menina Te amo menina Olhar estampado Mas quando te desejo em minha mente Deixe o coração se aproveitar 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 Nem turma a luz no amanhecer Arrividente dá pra ver Sua mão me arrepiar Te amo menina Te amo menina Te amo menina Te amo menina Olhar estampado Acordo pecado Desejo te amar Te amo menina Te amo menina Você tem o brilho Do amor que domina Te amo menina 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 Olhar estampado Acordo pecado Desejo te amar Te amo menina Te amo menina Você tem o brilho Do amor que domina Te amo menina Te amo menina Te amo menina Você tem o brilho Do amor que domina Te amo menina Música Sem procurar palavras pra dizer Rasgue o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não sei que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu sei Eu já sei Vou tirar você de vez Da minha vida Por favor me diga Antes da partida Que te amando onde foi Que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não sei que nossa cama Já não sei que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez Da minha vida Por favor me diga Antes da partida Que te amando onde foi Que eu errei Passo da noite Criança da estrela Esperança abajura No ar De plumas Teu peito Que é como leito Pra te ver E os flores do infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando eu te toco Arrepio E o menino parece De novo voar Quando seus braços me abertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água na frente das terras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correndo matos e campos E achos e rios Regados e viveirão Lá dentro de mim Lá dentro de mim O meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar o sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar o sinal Sem deixar o sinal Busco flores do infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando eu te toco Arrepio E o meu delírio Parece que vou voar Quando seus braços Me aperta Sua voz me desperta Pra eu te amar Água na frente das terras Que lavam as pedras Imóveis no chão Toma entre matos e campos E achos e rios Regados e viveirão Lá dentro de mim O meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar o sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar o sinal Apaga seu nome na areia Por causa de um par de olhos Dentro de amedrontar Acho que a felicidade De o leiro foi buscar E até a sua viola Não parou mais de tocar No peito desse caboclo Felicidade é pouco Dá pra ver No seu canta Por uma linda morena A violeiro apaixonou Aquela flor de açucena Coração e peito sol Não sabia violeiro Da família que ela vinha De pai rico em dinheirado Sem mil cabeças de gado Era pouco pra o que tinha O pai daquela morena Tinha fama de ser duro E disse que um violeiro Na vida não tem futuro Com ela não tem namoro Foi esse o seu recado Só Deus sabe o que sentia Violeiro Violeiro foi embora Chegou na grande cidade No ponteio da miola Sobrou oportunidade De gravar aquela história Que falava de um amor Nas paradas de sucesso Violeiro Violeiro estourou Depois de milhões de cópias E a conta já garantida Botou naquela fazenda Da morena proibida Comprou a propriedade E disse ao fazendeiro Agora eu caso com ela Se o problema for dinheiro Amigo! Eu ainda continuo apaixonado com você Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quiser Para viver Assim não for Continuar Você me encontrar Durante o dia E quando a noite Dei-me voltar Eu te vejo Tuas camisas E alguém Chegar E cumprir Uma eu darei Mas com amor Sou egoísta Eu não quero Sentir um sócio Jamais Querida Conseguirei É sempre assim Amigo Você agora Vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim não for Assim não for Continuar Continuar Você me encontrar Durante o dia E quando é noite E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Duas camisas E alguém E alguém Chegar E cumprir Uma eu darei Mas com amor Sou egoísta Eu não quero Sentir um sócio Jamais Querida Consentirei Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas Desse grande amor Procuro Procuro uma lembrança Qual foi o mal que eu fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mas onde é que passa E nada Nada de você Voltar A vida Não tem graça Eu vou morrer De te esperar Não há lugar No mundo Onde eu não Possa te encontrar E mesmo Dos teus sonhos Você vai me ouvir Gritar Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Me diz pra que Tentar fugir Me diz pra que Tentar fugir de mim Sempre Espero que Você se encontre Sem precisar me procurar O mar nunca buscou o rio O rio é que procura o mar A lua quase que foi sua Bastava você me pedir Meu coração bobo do céu Seus olhos a me iludir Eu não estava preparado Pro tombo de amor Que levei Caí, ralei, me machuquei Ferido de amor Eu chorei E quando um homem tem amor Demais no peito Mesmo forte Não tem jeito Chora quando sente a dor Olha de homem Desprezado É cacimba Não conheço Macho ainda Que não chorou por amor E quando um homem Tem amor Demais no peito Mesmo forte Não tem jeito Chora quando sente a dor Olha de homem Desprezado É cacimba Não conheço Macho ainda Que não chorou por amor Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Espero que você se encontre Sem precisar me procurar O mar nunca buscou o rio O rio é que procura o mar A lua quase que foi sua Gostava você me pedir Meu coração bobo Seus olhos a me iludir Eu não estava preparado Pro tombo de amor Que levei Cai, ralei, me machuquei Querido de amor Eu chorei E quando um homem Tem amor demais No peito Mesmo forte Não tem jeito Chora quando sente a dor Olha de homem Desprezado É cacimba Não conheço Macho ainda Que não chorou por amor E quando um homem Tem amor demais No peito Mesmo forte Não tem jeito Chora quando sente a dor Olha de homem Desprezado É cacimba Não conheço Macho ainda Que não chorou por amor Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Eu quero ouvir mais uma vez Vamos lá Que beijinho doce Que beijinho doce Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela que trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Que beijinho doce 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 Foi ela que trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Suspiro é dobrado E amor sem fim Coração que manda Quando a gente ama Se estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela que trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado O suspiro é dobrado E amor sem fim Coração que manda Quando a gente ama Se estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela que trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado O suspiro é dobrado E amor sem fim Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro Do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra A você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro Do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta É um tremendo É um tremendo E o meu medo É um tremendo É um tremendo Feche os olhos um estande, vamos voar sobre as casas E deixar o sol distante, aquecer o frio das nossas asas Feche os olhos um momento, deixe o seu pensamento Passear nas avenidas, abrir as ruas do teu sentimento Deixe o seu coração, respirando novos ares Navegarmos um no outro, ancorar o porto de outros mares Deixe a felicidade, se fazer verdade, mostrar sua cor E só despertar na hora, e abrir os olhos, pra falar de amor Amo você Feche os seus olhos comigo, tem coisas que eu sinto, mas não sei dizer Amo você Feche os seus olhos comigo, tem coisas que eu sinto sem compreender Deixe o seu coração, respirando novos ares Navegarmos um no outro, ancorar o porto de outros mares Deixe a felicidade, se fazer verdade, mostrar sua cor E só despertar na hora, e abrir os olhos, pra falar de amor Amo você Amo você Feche os seus olhos comigo, tem coisas que eu sinto, mas não sei dizer Amo você Feche os seus olhos comigo, tem coisas que eu sinto sem compreender Feche os olhos um momento Violência Violência A palavra cruel que está sendo usada em toda parte O mundo está violento, cada momento se ouve um grito, por favor não me mate Cada palavra que diz, solta fogo do nariz, expirando maldade Só pensamos em guerras Somos feras, vivemos numa grande selva de pedra Sinal vermelho, pare Nós agimos errado, pensando que está salvo, confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos, exemplo temos, não aprendemos, somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu, por nós sofreu, fingimos que não sabemos de nada Violência Violência A palavra cruel que está sendo usada em toda parte O mundo está violento, cada momento se ouve um grito, por favor não me mate Cada palavra que diz, solta fogo do nariz, expirando maldade Só pensamos em guerras, somos eras, vivemos numa grande selva de pedra Se não perder, pare Nós agimos errado, pensando que está salvo, confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos, exemplo temos, não aprendemos, somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu, por nós sofreu, fingimos que não sabemos de nada Então, não aprendemos que não Indigenous, sua vida A manta musica ser, sendo amado O Kim Master O a Manta musica Señal Minh O que é na Argentina A memória da mãos A memória do mundo Ig Os J Os S